Uma pesquisa, tá, de 2016, vejam, vejam, que concluiu o seguinte, relação, a relação terapêutica forte no final do primeira sessão, reduz significativamente a ideação suicida entre 12 e 24 meses. Vocês estão entendendo isso? A você fazer uma primeira sessão, e uma primeira sessão muito significativa pra pessoa, ela reduz de um a dois anos a ideação suicida, tá? O que, aí fizeram a continuação desse estudo, é que uma sessão, eles pegaram uma sessão, por exemplo, num processo terapêutico, tá, depois de seis meses, e essa sessão, né, do meio aí do processo, ela ser significativa ou não, ela ser forte ou não, não tinha relevância para as ideações suicida. Então, o que eu tô, né, o que a gente tá aqui entendendo é que, meu amigo, você vai atender a pessoa, fora do plantão psicológico, que seja, na sua clínica, a primeira entrevista, se for de ideias pra questão de suicídio, tá? Pra demais patologias e tudo mais, não afirmo o que a pesquisa não disse, tá? Para a ideação suicida, a primeira sessão, ela, portanto, é fundamental. Tá bom, tá bom, tá bom.